Música Grava os dedos no horizonte e leva o monte é maldição Mas grande o azar é teu se o globo escorrega da mão Tipo o zento envenenado que bebo colado ao balcão É um tipo tão duro, esmaga-te o futuro por diversão Sinto que são formadas, números cordadas É só pressão, execução para a guerra Seguro, suporte a terra, até que a minha poluna verga Rumo a cega, nesse parque o escolente não navega Vida toda se é complexo de mapas, terra e água de graça Eu não nego, estou tão leve com a proposta Fardo que eu carrego, quando levo, mudo as costas É encandeado com tantos pares Tudo pode ser descansado, por não ter descansado Bem, mas tanto faz, o depósito em sete trabalhos O depósito não vale, maior o dever, maior a responsabilidade Sei que tu vôs-te avisado, não penso barro Dejo de pardo, então prepara-te para ficar suado Não dá bem gostar, aposto em tudo aquilo que tens guardado Ou vem tempestade, terramotes, vendavais e tempestades Tu não viste nem metade Mas na verdade eu acho que nem se quer viu o terço Da minha população sem nexo gera ira desde o berço O sexy surge pelo sucesso Estou impacientes que andam iludidos para as cores Estou impacientes que andam birdes O que é isso? 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 O que é isso?